Quando lava não seca Quando lava não seca É que não vira pedra O que vem de seu vulcão Rastro que fica apago Que já estava espalhado pelo chão Seu segundo é mais longo Cabe nos traços da palma de minha mão Suas frases de efeito Que não revelam a verdadeira intenção Você me jura que não vai prometer Promete que não vai jurar Quem sabe que não pode ser? Antes de ir embora De sair pra rua De tirar qualquer conclusão Mesmo que demore E ninguém nos salve Heróis nascem ouvidos e na televisão Nada perto da arrebentação Nada perto de mim Se afogando no próprio veneno E não é que o mundo é mesmo pequeno Passos em falso na beira do abismo Que há entre nós E a impressão que fica da solidão Tão menor Quando estamos sós Você me jura que não vai prometer Promete que não vai jurar Quem sabe que não pode ser? Antes de ir embora De sair pra rua De tirar qualquer conclusão Mesmo que demore E ninguém nos salve Heróis nascem ouvidos e na televisão Antes de ir embora De sair pra rua De tirar qualquer conclusão Mesmo que demore Mesmo que demore E ninguém nos salve Heróis nascem ouvidos e na televisão Você me jura que não vai prometer Promete que não vai jurar Quem sabe que não pode ser Que sabe que não pode ser Houve dose na televisão Antes de ir embora De sair pra rua De tirar qualquer conclusão Mesmo que demore E ninguém nos salve Heróis nascem em Houve dose na televisão Houve dose na televisão